Olá, filmers! Sejam bem-vindos a mais filme! A convite da California Filmes e da Cine Assessoria, eu participei da cabine de imprensa do filme Entre Rosas, que estreou nos cinemas no dia 1º de setembro, com distribuição da California Filmes. Muito obrigada pelo convite California Filmes e Cine Assessoria. E nesse vídeo, eu trouxe aqui pra vocês a crítica do filme. Mas antes, peço que você se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito, e deixe o seu joinha. A premiada atriz Catherine Frott protagoniza a comédia francesa Entre Rosas, dirigida por Pierre Pinot, interpretando Yves, uma criadora de rosas que já foi bem famosa. Mas hoje está à beira da falência e prestes a ser comprada por um concorrente. Porém, sua secretária, Vera, papel de Olivia Cote, com a melhor das intenções, contrata três pessoas para trabalhar no jardim com elas. No entanto, o trio se mostra desprovido de qualquer habilidade para jardinagem. Ainda assim, surge um plano que poderá mudar o destino da empresa. É um filme tecnicamente muito bem feito, com cenários belíssimos, e com uma fotografia que privilegia as paisagens naturais encantadoras da França, e é muito poético, tanto tecnicamente quanto narrativamente. Trazendo temas relevantes, como o machismo, a homofobia, a misoginia, o limite do que é certo e do que é errado. E o principal, uma mulher forte e empoderada, que não entrega a toalha. E com a sua fibra e o seu lado doce, transforma a vida de pessoas que tanto precisavam. O diretor Pinot conta que desde pequeno é apaixonado pela arte da jardinagem, e com seu irmão, imaginava o jardim ideal. Ele define Entre Rosas como uma história de Davi versus Golias, e em suas próprias palavras. Abre aspas, é sobre uma mulher teimosa, lutando sozinha, contra grandes corporações e leis do mercado, rejeitando técnicas modernas que diminuem a qualidade das rosas produzidas. Pinot conta também que um dos principais desafios é a maneira de se fumar as rosas, pois por mais que remetam à beleza, elas são associadas a algo convencional e estático. Então, novamente, abrindo aspas com as suas próprias palavras. Para evitar essa armadilha, o filme está sempre em movimento, com pequenos incidentes. Imaginei que a obsessão de Eve pela beleza é como sua busca pelo cálice sagrado, o que poderia trazer ao filme também algum suspense. Quanto à atriz e protagonista, Frott, Ela confessa que a personalidade da protagonista e o seu arco dramático foram o que mais lhe atraíram para o filme. Também em suas próprias palavras, abre aspas, fiquei muito emocionada com a dimensão social e humanidade entre rosas. Depois também percebi a importância das flores nessa história. Elas trazem charme e foram essenciais. E é isso mesmo, as rosas, junto com Eve, são as protagonistas da história. E são o fio condutor da narrativa. E eu amei demais aprender mais sobre as rosas, sobre jardinagem, sobre plantio e a criação de novas espécies. Então, além de toda a sua bela mensagem, ser incrível tecnicamente e narrativamente, Entre Rosas é um filme didático. E Frott completa ainda, abre aspas, Para uma atriz, Eve é uma personagem irresistível. Ela é muito complexa e traz muitas camadas. Na superfície, ela é sólida, mas dentro de si, traz muitas cicatrizes que ela acha que são invisíveis. E para finalizar, a atriz também confessa que Entre Rosas é um trabalho que a tocou particularmente. É um filme muito bonito, refinado e muito bem escrito e construído. Expõe as dificuldades de um pequeno negócio familiar diante das grandes corporações. E mostra a luta de uma mulher delicada que tenta viver sem abrir mão de seus valores morais. E é isso mesmo que tanto eu, quanto a atriz, quanto o diretor, dizemos aqui nesse vídeo. É um filme muito bonito, muito poético, com uma bela lição e ainda didático sobre jardinagem, sobre as rosas, que vale muito a pena ser conferido nos cinemas. Então, vai lá conferir, depois volta nesse vídeo e comenta aqui nos comentários, vamos debater o que você achou desse filme. Mas, se por acaso você já conferiu, já deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre o filme. Muito obrigada mais uma vez pelo convite California Films e, sim, na assessoria. E não sai desse vídeo, hein, sem se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu joinha. E compartilhar essa dica de comédia francesa belíssima para os amigos que gostam principalmente de cinema francês, cinema europeu. Vai lá, dá essa força pra gente. Muito obrigada, beijão, até o próximo vídeo.